Olá, BTQs! Aqui é a Beatriz. Continuando nossos vídeos sobre formas de fazer intercâmbio, hoje a gente vai falar sobre mobilidade internacional. Esse intercâmbio funciona para quem está na universidade e quer fazer um semestre do seu curso numa universidade parceira em outro país. Eu li o edital da UFF, a Federal Fluminense, para ter como base como funciona a mobilidade internacional. E basicamente disse que quando o edital é lançado, os alunos se candidatam. E para se candidatar, precisa ter um coeficiente de rendimento de no mínimo 6 e realizar no mínimo 20% da carga horária máxima do curso. Também não pode fazer a mobilidade no seu último período, porque não pode formar em outro país. Para fazer esse intercâmbio, é necessário ter o LATES atualizado, preencher um formulario online, obter uma carta de concordância do coordenador do curso, uma carta de apresentação e comprovante socioeconômico quando necessário. E comprovante de língua estrangeira quando necessário também. As instituições disponíveis para a mobilidade estarão no edital, em que você irá escolher duas opções, e existem editais que possuem auxílio financeiro, e outros não. O TOEFL, muitas vezes, é necessário para realizar o intercâmbio, e pode ser realizado gratuitamente na universidade pública. Se a sua universidade não fornecer o exame gratuitamente, ele custa em torno de 215 dólares. No caso da UFF, ela possui parceria com o Santander, com a CAPES, o Marcosul, o Grupo Coimbra, o REAR e a UTECH Network, e seria interessante você ver na sua universidade quais são as parceiras que ela possui. Bom intercâmbio e até o próximo vídeo. Tchau!